Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar pra você que sonha em ter sua casa própria, que é possível sim você financiar um imóvel sem entrada. Vamos conferir como é que vai ficar isso aqui na prática. Abrir o simulador da Caixa Econômica Federal, vou colocar aqui ó, residencial, construção. Vou colocar um valor de imóvel de 145 mil. Ah Alexandre, mas 145 mil eu não consigo comprar um imóvel na minha região. Tem outras soluções também, você precisa entrar em contato com o número abaixo que tá aqui no vídeo ou deixar aqui a sua cidade, a sua renda, que eu vou trazer a solução pra você. Lógico, cada pessoa tem uma data de nascimento, tem um tipo de renda e eu vou fazer uma simulação aqui baseada numa característica minha. Não significa que você, que tá aí do outro lado, não possa enviar seus dados e a gente fazer de acordo com a sua realidade. Então eu quero fazer um imóvel de 145 mil. Qual que é meu pensamento aqui? Uma casa de dois quartos, sala, cozinha, baile e lavanderia, num lote até 40 mil reais. Vou colocar uma renda abaixo de 2 mil, ó, 1950. Coloquei a data de nascimento aqui. Vou colocar que possui 3 anos de registro e vou colocar que a pessoa possui um filho. Então aqui a gente vai pra próxima etapa. A partir daí eu vou clicar aqui, ó, compra de terreno mais construção. Nós somos especialistas, temos os lotos disponíveis pelo Brasil e construímos sua casa em até 10 meses. Dentro desse processo eu vou colocar numa tabela que chama tabela price. A tabela price ela tem uma tabela fixa, né, a parcela é fixa. Então olha como que vai ficar aqui, ó, tabela price, vou apagar aqui onde pediu a entrada, vou calcular. Vamos ver como é que ficou aqui, ó, olha que bacana, ó. Então a caixa financia 106 mil e 99, dá 38 mil de subsídio, a entrada ficou zero. Você, cliente, consegue comprar com zero de entrada. A parcela de 505 termina em 485. O Alexandre, é zero, zero de entrada? A entrada é zero. O que você precisa ter é o dinheiro da documentação. Isso vai depender de cada região. Pode ser que você gaste 8, pode ser que você gaste 10, pra saber se exatamente a gente precisa saber qual região que você é. Gostou dessa simulação, quer fazer uma simulação com a sua renda, com a sua data de nascimento, com a sua cidade? Entre em contato com o número abaixo, consultor União. Você sonha. Nós realizamos. A CIDADE NO BRASIL